Como é que é ser jurado da Dança dos Famosos? Olha, mestre, é uma responsabilidade e uma exposição muito, muito grande. É uma exposição muito grande. O programa tem uma visibilidade, tem um alcance internacional. E a gente vê hoje muito isso pelas redes sociais e pelo índice de audiência. E também pelas reclamações. Então, quando eu digo que é uma exposição... Te cobram muito as notas, né? Eu não estou lá para me expor. Eu estou lá para fazer se eu tenho aquela autoridade, se me é confiada a autoridade, não só pela produção do Luciano, mas pela própria emissora... Aliás, meu abraço para o Luciano Huck. É, a grande Luciano. E adoro o rádio. Ele ouve rádio o tempo todo. Gente finíssima, gente finíssima. Muito humano e muito rigoroso com a produção dele, né? E mais a emissora, mais o diretor Henrique Matias. Então, isso são coisas... E eu estou desde a primeira edição do programa. Com Faustão. Com Faustão, desde a primeira. Então, são 20 anos de Dança dos Famosos. Isso me dá uma responsabilidade muito grande. Tanto que eu estudo, eu pesquiso muito, estudo, ouço a nova tendência. Agora, como eu já ouvi muito... Ah, dá uma dançadinha aí. Ah, dá uma dançadinha. Todas as artes são respeitadas e, se for um concurso de atores, fazem o rigor. Se é um concurso até de balé, tem o rigor da ponta do movimento. Por que não a dança popular, por que não a dança de salão ter o mesmo respeito? E, durante toda a minha vida, foi uma coisa que me levou muito para eu formalizar a minha profissão. Eu sou o primeiro dançarino de salão do Brasil a ter, em carteira assinada, formalizado a profissão de dançarino. Eu fiz questão de formalizar. Fiz questão de encarar isso com muita seriedade e colocar para toda a minha equipe que isso era importante. Não era dançar por dançar, ser dançarino. Então, eu sempre... E eu ouvia muito. Ah, vem aqui na minha festa, vem animar a minha festa, eu te dou o jantar. Eu disse, eu não quero mais ouvir isso. Primeiro que eu não estou morrendo de fome, não preciso dançar para... Eu preciso dançar para me alimentar. E nem animador de festa. E nem animador de festa. Foi aí que eu comecei a formalizar e tal. Eu queria ver se eu fosse protologista, se iam pedir uma examinadinha. Ou se fosse general, iam te pedir para baixar, né? É, eu disse, não, espera aí, eu não vou... Então, eu procurei dar uma visibilidade muito correta, procurar dessa forma. E a Dança dos Formosos, desde a primeira edição, é um canal altamente formador de opinião. Hoje, nem se fala. E o que acontece ali, né? A minha vida toda, eu me lembro que as pessoas acabavam uma edição, ligavam para mim. Olha, eu quero que você venha fazer a minha coreografia para o meu casamento. Mas eu quero igual aquela... Outras eram senhoras que completavam 70, 80 anos, queriam a festa, queriam o que eu... Eu era príncipe de festa de 15 anos a príncipe de festa de 80, 90 anos. E tudo a referência que se tinha muito era da Dança dos Famosos. Então, aquela visibilidade ali, né? Pode transformar a dança, como transformou. Então, eu procurei levar muito a sério o que é samba, é samba. Não mistura samba com bolero e com tango, que não tem nada a ver. Tango, por sua vez, bolero, por sua vez. Não pode estilizar. Então, quando as pessoas iam dançar, dançavam samba. 70% era passo de não sei o quê, 20% era samba e 10% era teatro. Digo, peraí, tem que ser o contrário. 70% de samba, 30% de não sei o quê, 10% de teatro. Ou vice-versa, mas a maioria é que nem um bolinho de bacalhau. Você botar 90 quilos de batata e 10% de batalhau, é um batatalhau, não é bolinho de bacalhau. Gostou desse corte? Agora, não se esqueça de se inscrever no canal. Dê um like, compartilhe e ative o sininho. Aí você sabe de tudo do Cheguei Podcast, o podcast do garotinho.